Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes, pastor da Comunidade Batista. Estamos ali na Avenida T5, subindo a Rua do Pão de Açúcar da T63, ali no Serrinha. E eu quero deixar hoje uma palavra para você que tem acompanhado o nosso programa, que tem acompanhado as nossas mensagens. Quero te deixar uma mensagem de esperança e de fé. O Salmo 34, no versículo 4 e 5, diz assim, Quando nós começamos a trilhar um caminho na presença do nosso Deus, de buscá-lo, de orá-lo, de ir à igreja, adorar ao Senhor. Quando começamos a invocar o nome do nosso Deus, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas, através das nossas vidas e em nossas famílias. Se você hoje está passando alguma luta, alguma dificuldade, eu quero te desafiar a você hoje, se ajoelhar. Se você assim puder, se você não pode, assentado mesmo, feche os teus olhos, coloca a tua vida em Deus, clama ao Senhor, peça que ele esteja livrando a sua vida. No Salmo 34 mesmo, ele diz assim, Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Quantas tribulações Davi passou? Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o Golias, depois enfrentou o Saúl, depois enfrentou diversos exércitos, diversas tribulações. Eu não sei qual é a sua tribulação, mas eu tenho uma certeza, o Senhor dos exércitos, ele pode fazer um milagre hoje na sua vida. Se você precisa de uma oração, envia um pedido hoje pelo WhatsApp que você está vendo. E se você quiser vir domingo à nossa igreja, às 18h30, venha participar do nosso momento de clamor a Deus. E veja os milagres que Deus derramará na sua vida e na sua família. Fique com Deus. Confie no Senhor. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. O Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilíngue, matrículas abertas. Informações 394-9494 ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. Administração Professor Alcides. Venha para o Camelota do Mokei. Ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança. Com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das oito às dezoito horas. Sábado, das oito às quatorze horas. Na Avenida Ayanguera, no Praça A.